A Maria e a Sandra são estudantes e moram juntas. A vida delas costuma ser muito ocupada. Mas agora elas não podem sair muito de casa. Habitualmente elas acordam às sete da manhã e fazem a higiene matinal. Tomam banho, lavam os dentes, vestem-se e secam o cabelo. Depois elas preparam o pequeno almoço e comem juntas. Elas costumam comer torradas com manteiga e bebem café com leite ou leite com chocolate. Depois do pequeno almoço, elas têm aulas por videoconferência. Não vão ao café e não estudam na biblioteca, mas também aprendem. À tarde, depois de almoçar, elas fazem os trabalhos de casa e conversam um pouco. A seguir, a Maria gosta de beber um chá e apanhar sol na varanda da casa. A Sandra prefere ver um filme ou dormir uma cesta. À noite, elas preparam o jantar. Jantam e veem televisão. De seguida, jogam um pouco ou leem um livro. Elas costumam ir dormir antes das onze horas da noite.